...juntos. Eu tô pronto. E aí, tudo bem? Tudo, e você? Eu tô bem também. Eu quero mandar esses dois mil dólares pra... pra Ucrânia. Eu consegui um empréstimo com o meu chefe e eu vou... PEDAPUTA, desgraçado! Agora deu no meu coração, velho! Meu Deus do céu, cara! Voltei, véia.